O servidor público deverá providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua declaração de imposto de renda. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 193. São deveres do funcionário, além do desempenho das tarefas cometidas, em razão do cargo ou função. Inciso 10º. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua declaração de família.